Isto faz-se por cá. O CENTE, Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos Funcionais e Inteligentes, o CITEV e o Grupo ALTI puseram mãos à obra para criar fibras tésteis com características especiais. São fibras que podem ser rastreadas, que têm propriedades antibacterianas e antistáticas e que retardam o fogo. O projeto tem o nome de Fiber for Fiber, para conhecermos mais detalhes. Nós recebemos hoje no Isto faz-se por cá Rita Valério, investigadora do Departamento de Fibras Funcionais do CENTE e Gabriel Sousa, Diretor Executivo para a Inovação e Desenvolvimento Tecnológico da ALTRI. Olá, bom dia aos dois. Bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Muito bom dia. Gabriel, começamos se calhar por si. Queremos saber porquê foi interessante para a ALTRI envolver-se no desenvolvimento de fibras destas. Muito bem. Se calhar, então, muito obrigado pelo convite a todos mais. É muito prazer estar aqui convosco e partilhar aqui o que têm sido as nossas experiências nos últimos dois ou três anos. Estou para dar aqui um enquadramento. O Grupo ALTI, portanto, é um grupo português de capital nacional que tem interesse na produção de fibras celulósicas. Portanto, nós produzimos pastas celulósicas com foco na produção de pastas para aplicação populaire, que é a aplicação que uma parte das pessoas conhece. Mas também temos uma das fábricas e sites favoritos que produz uma pasta celulósica que é uma matéria-prima para a produção de fibras, chamadas fibras regeneradas de base celulósica, que podem ser utilizadas para a indústria de texto. E, nesse sentido, há uns anos decidimos que era estratégico para o Grupo ALTRI aumentar a nossa profundidade de conhecimento e a capacitação técnica nesta área. incidimos juntar-nos a outro setor e outra fileira em Portugal, que também é estratégica, que é setor e fileira têxtil. E daí termos, no fundo, tendo consente e consente a ver contado parceiros que nos possesse ajudar a aumentar esse nosso conhecimento técnico na área das fibras celulósicas para a aplicação de texto e, no fundo, juntar aqui, no fundo, dois grandes setores, o setor florestal das pastas celulósicas e o setor têxtil, para, de facto, conseguirmos produzir fibras de base celulósica natural com o intuito de substituir fibras sintéticas, que, no fundo, é as que contribuem mais para, neste momento, para o setor têxtil. E, portanto, temos aqui uma fibra natural de origem nacional e, obviamente, no que diz respeito ao grupo ALTRI, aumentar o valor económico e o valor capital intelectual que queremos incorporar na nossa empresa. Rita, estas são fibras diferentes. Aqui a nossa dúvida é como é que se produzem estas fibras? O que é que há de diferente no processo? Então, é o seguinte, a gente faz fibras, para além de estarmos a produzir fibras, estamos a produzir fibras de liocel e viscose convencionais, estamos também a produzir fibras com propriedades antimicrobianas, retardantes à chama, e que também podem ser, que podem ser também integradas em textos técnicos. Estas fibras, para além de terem estas solucionalidades, podem também ser rastreáveis ao longo da cadeia de valor, desde a pasta até às fibras, através da inclusão de agentes de rastreabilidade na fase de produção da pasta, que resistem ao processo produtivo das fibras. Esta rastreabilidade pode, assim, permitir distinguir os produtos da caima de outros produtos semelhantes no mercado. Como é que se confere às fibras estas características? Portanto, serem antibacterianas, antistáticas, e se calhar aqui no Antistáticas, Rita, precisamos de um pouco mais de explicação sobre o que é exatamente ser antistático. Como é que as fibras ganham estas características? As fibras ganham estas características por a adição de compostos que têm estas propriedades. Estes compostos são adicionados ou no processo de produção das fibras, e então vão conferir às fibras estas propriedades de antimicrobianas, de retardantes à chama, e também de antistáticos. Antistáticos, estamos a falar de, portanto, não criar eletricidade estática, é isso? Certo. Certo. É isso mesmo, não criar eletricidade estática. Gabriel, ia fazer-lhe esta pergunta um bocadinho mais à frente, mas já que tocou neste ponto há pouco sobre as fibras sintéticas, que são realmente mais utilizadas na produção de têxteis e que, no fundo, dominam também aqui um bocadinho este mercado. O projeto Fiber for Fiber surge realmente numa altura em que é preciso diminuir esse domínio. Porquê? Eu acho que a consciência ambiental e sustentabilidade é algo que já vem de alguns anos para cá, mas tem-se intensificado nos últimos anos. E, de facto, se nós olharmos para o mercado das fibras têxteis, portanto, matérias-primas fibras para a produção de têxteis, que é cerca de 100 milhões de toneladas por ano, 70% destes 100 milhões de toneladas por ano são dominados por fibras sintéticas base fóssil. E isto levando aqui a algum problema, do ponto de vista de recursos e do ponto de vista da sua própria, depois, reciclabilidade e biodegradabilidade. E, de facto, as fibras celulósicas, uma das quais que vocês conhecem, se calhar, mais facilmente, que é o algodão, o algodão é também celuloso, produzido por uma planta, o algodão, de facto, tem essa característica de ser natural e ser biodegradável, portanto, ser sustentável, embora que a própria produção do algodão tem alguns desafios, nomeadamente ao nível da ocupação de terra e ao nível da utilização de água, portanto, produção intensiva. E, no nosso caso, vimos que temos condições únicas para, no fundo, termos aqui uma alternativa celulósica no nosso próprio país, porque nós temos muita fibra natural, neste caso base madeira, base florestal, na fileira do eucalipto, que tem muito, nos últimos anos, nos últimos décadas, tem sido muito utilizada para a aplicação pateleira, nomeadamente a impressão escrita e aplicações tichu, portanto, higiênicos. Portanto, temos a matéria-prima, neste momento, temos o capital e o interesse para termos o desenvolvimento de uma outra tecnologia que nos permita produzir fibras, está-se lógicas, por uma aplicação têxtil, que depois tem estas vantagens. Vantagem de ser um substituto natural das fibras sintéticas, com a vantagem de ser uma base natural, local, e, portanto, quando nós estamos a falar em Portugal, com essas críticas todas de matérias-primas, temos também, depois, a indústria transformadora das fibras e a própria indústria que vai consumir essas fibras, porque a indústria têxtil será a indústria que vai consumir essas fibras, tanto local, tanto mais sustentável, e, depois, a vantagem de ser reciclável e ser piodegradável. Portanto, tudo isto, creio que é uma geometria de valor muito interessante, não só para nós entidades estamos a ver o projeto, mas como sociedade como um todo. Rita, há pouco estávamos a falar da parte das fibras serem rastreáveis, como é que se faz este rastreamento, como é que é feita a leitura? Não é propriamente um código de barras ou um código QR, como é que se lê? Pois, isso não podemos divulgar, como é que se lê essa rastreabilidade. Estás aqui atentado. Podemos é dizer que são através de agentes de rastreabilidade, que são introduzidos na fase de produção da pasta, que resistem ao processo produtivo das fibras e, assim, como estava lhe a dizer, a rastreabilidade permite distinguir os produtos da caima de outros produtos semelhantes. Gabriel, porquê especificamente a madeira de eucalipto? Nos últimos anos temos ouvido muito falar a propósito da gestão das florestas, do eucalipto consumir muita água, de rastreabilidade mais facilmente. Porquê especificamente a quimadeira de eucalipto? Já estava à espera desta questão. Portanto, obviamente, o eucalipto é um tema sempre muito selomático em Portugal. Obviamente nós temos condições naturais e de produção de eucalipto já instaladas e, portanto, nós chegamos para a floresta de produção e é preciso distinguir aquilo que é a floresta natural de floresta de produção, porque cada um tem o seu lugar. A floresta de produção é tipicamente ocupada por eucalipto e fileira do pinho também, essencialmente, e mais outras espécies, mas essencialmente estas duas. E o eucalipto, portanto, tem já a sua logística, os seus processos produtivos já instalados e, portanto, seria muito difícil alterar a espécie de madeira para a produção de um outro tipo de produto. Para além disto, a própria espécie de eucalipto tem as suas vantagens do ponto de vista de produção e de produtividade florestal, tem vantagens do ponto de vista de rendimentos de conversão industrial, portanto, a mesma quantidade de produto é produzida a partir de muito menor quantidade de madeira e, portanto, tem também vantagens do ponto de vista ambiental também sobre esse ponto de vista da eficiência de utilização de recursos. E, portanto, para a mesma área plantada de eucalipto, nós conseguimos produzir maior quantidade de produto final. E confere-nos também aí alguma vantagem competitiva face a outros players no mercado mundial que também estão a tentar desenvolver este produto a partir de madeira, de outras espécies de madeira, e acho que temos vantagens. E a fileira do eucalipto, nesse aspecto, veste-se vantagens incontornáveis. O eucalipto fará sempre parte do nosso ADN, independentemente das questões que possa levantar. Muitas delas são mitos que, enfim, precisam também ser desmistificados com base em fatos. Rita, o Gabriel, entretanto, já falou aqui de outras espécies que também podem ser utilizadas. Que outras podem ser utilizadas, então? Obviamente que damos aqui primazia ao eucalipto, mas que outras espécies também podem ser utilizadas neste tipo de tecnologia? Podem ser utilizadas outros tipos de eucalipto, que existem vários eucalipto, e todas as matérias-primas que tenham base zoológica. Todas estas espécies poderão ser utilizadas para produzir este tipo de fibras de base zoológica. E a partir daí o processo é exatamente o mesmo? Ou suficientemente semelhante para... Sim, o processo é semelhante. O processo de produção de fibras é semelhante, tendo uma base de zoológica. Depende também das fibras que estamos a produzir. Se forem fibras, as fibras de eucalipto têm um processo e as fibras de viscose terão outro processo. Depende da... Claro que depende também da nossa base zoológica. Irão haver alterações no processo de produção. O Gabriel ia acrescentar qualquer coisa? Eu ia acrescentar um ponto muito interessante. Eu sou engenheiro química, portanto a química faz parte de mim. Portanto, a zoolose parece uma coisa muito externa e muito estrangeira. Mas de facto a zoolose é uma macromolécula natural que existe na maior quantidade no planeta Terra. Portanto, as várias moléculas ou macromoléculas que existem no planeta Terra, a zoolose é mais predominante a nível global. Portanto, se nós pensámos tudo o que é árvores, tudo o que sejam culturas agrícolas, tudo o que seja resíduos, portanto a zoolose faz parte, está à nossa volta. Na verdade, tudo o que seja de base natural, vegetal, faz parte. Nós próprios quando ingerimos alimentos e quando falamos que ingerimos alimentos com maior teor integral, estamos a falar que ingerimos mais fibra e essa fibra contém zoolose. Portanto, a zoolose é uma matéria-prima base que está presente em vários substratos vegetais. Obviamente, do ponto de vista de eficiência, a jarvos, a madeira, é de facto um veículo muito eficiente na conversão do CO2 por fotossíntese em zoolose, que é aquilo que depois nós tentámos converter. Mas tendo a mesma base de zoolose, de facto os processos depois de conversão para a fibra testa são relativamente assimiladas e, obviamente, aí temos várias técnicas e a Rita já referiu a técnica da viscose e a técnica do layer cell, que são técnicas de processo ligeiramente diferentes na química, com o mesmo objetivo de produzir fibras testas de zoolose. Gabriel, o que é que é preciso para que esta tecnologia venha a tornar-se economicamente viável, se é que não é já, e para que se possa produzir em quantidades suficientes para responder à procura a nível europeu de fibras celulósicas? Essa é uma boa pergunta, eu diria que a tecnologia já existe em termos de tecnologia standard, portanto, a conversão de pastas celulódicas para a produção de fibras testas celulódicas. Eu diria que aqui o grande desafio é o desafio de capital de investimento, e nesse particular o grupo Altri está neste momento a avaliar a possibilidade de investir em um novo projeto de fibras celulósicas testas no Norte de Espanha, portanto, neste momento, nesse processo num investimento, enfim, que pode, em números redondos, rondar os mil milhões de investimento, portanto, é um investimento relativamente relevante para a produção de cerca de 200 mil toneladas de pasta e 100 mil toneladas de fibras testas celulósicas, que depois, enfim, fará o seu percurso para a indústria testa, portanto, parte a capital, que obviamente é capital intensivo, a indústria de capital intensivo. Outra questão tem a ver com o acesso à tecnologia, que apesar da tecnologia existir, ainda não está disseminada e, portanto, os agentes tecnológicos que disponibilizam essa tecnologia não estão ainda massificados e, portanto, o acesso à tecnologia, eu diria que ainda é relativamente limitado e existe apenas já uma mão cheia de players a nível mundial que dominam esta tecnologia e nós, o Grupo Altri, queremos estar nesse botão da frente para dominar essa tecnologia também. O Gabriel Souza é o Diretor Executivo para a Inovação e Desenvolvimento Tecnológico da Altri. A Rita Valéria é investigadora do Departamento de Fibras Funcionais do Senti. A Altri e o Senti são duas das três entidades, juntamente com o Citev, que estão a desenvolver este projeto Fiber for Fiber, fibras testas com propriedades antibacterianas, antistáticas, retardadoras do fogo. Estiveram connosco hoje a explicar-nos tudo no Isto Faz Por Cá. Muito obrigado, Rita e Gabriel. Obrigada aos dois. Obrigado. Muito obrigado.